Ok. Aquilo que eu vos falo-se aqui é basicamente um bocadinho sobre o software testing. Eu falo muito sobre testes unitários. Tenho aqui muita coisa sobre testes unitários. Sobre como é que o Visual Studio pode fazer testes unitários, o que é que é e quais são os bocadinhos que pode utilizar. Ok? Depois um bocado sobre testes de web e um bocado sobre testes de carga. Já um bocadinho menos daquilo que podia ser. Então, se quiser, um dia vos falo sobre as coisas. Portanto, aqui é testes. Eu espero convencê-lo-vos. Cold Coverage, finalizes já com cada código. Equip testing, email testing, load testing. É basicamente isto que aqui está. Primeiro parte do AI. Espero que a maior parte do AI já não tenha necessidade. Mas para aqueles que têm necessidade, basicamente é esta a história. E o próximo gestão é que não. Aqui ninguém nos ouve. Basicamente conseguimos os veredigos. Aliás, os veredigos não. Os veredigos são os positivos. Os veredigos são os maus. Ou sair um budget. Ou então falhar o mesmo em termos de projeto. O que quero dizer é que isto representa mais ou menos cerca do 30% do total. Somos das pelas indústrias com uma geométrica possível no imaginário aqui. Eu sei que temos explicações para tudo. O cliente não sabe o que é. 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 O cliente não descreve. Nós temos nomes de razões para isto acontecer. Mas, na prática, o nome é isto. Se fosse na empresa de cartes, não sei se vocês já viram a piada da GM no período. Como é que a piada da GM, se fosse cartes, se fosse software. Mas, se procurarem, eu nunca vou encontrar. E, efetivamente, se nós fôssemos a outra indústria, já estava-se falido. O que isto também dá a mudar aqui é muito fixe. É que dá-nos aqui uma margem de fixe para preceder outras coisas. Que, grande parte dos custos do software são manutenção e operações. Ou seja, máquinas, gases de gelino e aquilo durante um tempo de vida, ao invés de ser um desenvolvimento. O que dá a ser mais ou menos 25% a 75%. Ou seja, 25% do custo que está no desenvolvimento. 75% do custo é tudo o resto. Se nós produzimos melhor software, há menos manutenção. Há mais budget das empresas com mais software. O que faz com que a gente consiga produzir mais coisas e ganhar mais dinheiro. Portanto, tipicamente, a equipe de desenvolvimento tem que conseguir diminuir o valor do budget para a IT. Está a aumentar o seu budget, porque ninguém quer perder budget nem lado nenhum. Portanto, se o IT tiver que ter o mesmo, nós vamos ficar com mais. Portanto, basicamente é isto. Se olharmos agora para essa situação. Se coisas que nós podemos ouvir, e que neste momento não interessam muito. Mas se quiserem coisas mais concretas. Sobre testes e falhas. Tenho aqui alguns exemplos. Este é um deles. Realmente soube a fazer um barco com software. Coisa estranha, imaginem. que quando se tiver num determinado campo, causava um divide by a reception. Este contínuo envio de guerra norte-americante o resto de 2 horas de parado. Regenia-se num cenário de guerra e em vez não fiei a contexto. Isto estamos a falar ultimamente, já que está a levantar a apresentação, para que tudo tenha ideia com a testes. Outro exemplo. O ANN5. Reutiliza um código do anterior, do 4. só que o problema é que houve uma comissão que, entretanto, face aos novos contínuos que tínhamos, tínhamos capacidade de utilizar coisas um bocadinho maiores, e que custou 370 milhões em 96. Um banhozinho no software. Quero é mais, o Air 22 Raptor, o avião mais avançado existente no evento. Basicamente, quando foi colocado no outro país, o datetime, as regiões mudaram, e ele passou a completar-se de uma forma muito complicada, perdendo toda a navegação e comunicações, e teve que, basicamente, voltar para lá vai, quase deixaria sempre do mundo. Isto é tudo exemplos de erros de software que nós, equipa de desenvolvimento, e também temos a hipótese de alguma forma de conseguir melhorar esses períodos. Se quiserem coisas mais visórias, enquanto várias, como esta, uma instalação de um visual sim, uma visão se achada com a expressa disto, ou esta, dias de 10.550 eram de dias que há de hipótese dos dias. E a 20 anos? Sim, a 6.20 anos que andava no canal. Ok. Ou esta. Isto são coisas reais, não são mateladas para terem piada. Acontecem mesmo. Ou esta, não é? Ok, não estão conhecidos. Quase aqui dentro de qual é a história? É tudo de perto. Quase aqui, prefiro assim. Estava ali um outro... Todos nós, não se encarçam aquela que faz montanismo e alpinismo, essas coisas, mas fazem de certeza todo tipo de esportes, estamos aniquilados a passar mais ou menos com um ciclo que é este. Treinamos, e se caímos, nesta altura temos coisas que o meu corpo corre mais ou menos bem. Depois treinamos fisicamente para que a coisa ocorra bem e eventualmente um minuto tempo. E depois efetivamente vamos para o passo final, que é subir o endereço. E aqui, quando chegamos aqui, já temos um conjunto de passos anteriores que nos fazem que nós aqui conseguimos, efetivamente, ter a coisa a ouvir. Qual é o problema? Ou qual é a história que está aqui? É que quando nós caímos aqui... Ech! Estamos parecidos com a corda. Não nos acontece nada. Então vamos a seguir. Não temos problema. Quando nos acontece aqui, já acontecem umas manas negras e às vezes elegemos um braço e a coisa até corre mal. Quando estamos lá em cima e a coisa corre mal, normalmente implica morte, só qualquer coisa por exemplo. Isto aplicado ao software, e aplicando então um ciclo que nós conhecemos, como digo lá no momento, o test e o release, fazendo a mesma analogia que aí nos provoca. Basicamente, isto. A questão é que quando nós não testamos... Vamos já voltar para o próximo. Quando nós não testamos aqui e temos metes, aquilo que vai acontecer é que eles vão ser sentidos para cima. Ou seja, vai ser na fase destes que os vamos tratar. Tal como na analogia do lado bem disto, o que é que nos acontece? Aqui são mais caros do que aqui. Se nós não fizermos testes de forma adequada, onde vão ser descobertos em release, em management, ou sejam operações que são significativamente mais caros que aqui ou aqui. Ou seja, fazendo a ponte para aquilo que eu estava a viver atrás, se nós conseguirmos reduzir o número de bares quando a aplicação chega ao cliente, fazendo testes, conseguimos reduzir o budget do que é feito para operações, conseguimos ter mais budget para nós para conseguirmos desenvolver o software, partindo do pressuposto que aquilo é mais ou menos elástico. Isto é verdade, totalmente, às empresas que produzem produtos. Ou seja, às empresas que produzem produtos também. Eu tenho um budget para fazer um produto de fiches de 10 milhões. Não é assim o número de fiches para a gente fazer produtos. Se a parte da empresa que tem de fazer operações e que dá suporte ao cliente for muito grande, temos que ter uma equipa de desenvolvimento ou mais pequeno, temos que ter desenvolvimento de fiches. Conseguimos conterramentos no mercado. Portanto, basicamente aqui é a mesma coisa. Sempre que nós não fazemos testes de forma eficaz, andamos para cima. Não fazemos aqui. O problema está aqui. Não fazemos aqui. O problema está aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Se nós conseguirmos resolver este problema, aqui, ou o mais próximo possível daqui, nós conseguimos produzir todos os budget que passam para cima, por lá que conseguimos produzir o custo. Isto aqui está, não nos dá uma ideia de escala, mas a escala é de 1 para 30. Um budget descoberto aqui custa mais ou menos 30 vezes o que é feito para descobrir aqui. Isto serve por aqui. Para justificar as equipas de desenvolvimento, ou as responsáveis pelas equipas de desenvolvimento, porque é que testes são importantes. Há bocado estávamos a falar na brincadeira sobre o design, sobre o user experience. E estávamos aqui a discutir se era fácil ou não convencer alguém que o user experience é bem preferido. É exatamente a mesma coisa. Onde é que querem pagar? Preferem pagar os 30 daqui a 6 meses, quando o cliente tivermos um problema, ou querem pagar um hoje, o próprio risco de vida que aqui está. E é assim que temos que conseguir convencer quem tem que tomar decisões de porque é importante fazer testes, quando é que devemos ou não fazer testes. Agora, depois temos um problema aqui. Ferramentas. Ok. Nós temos, tipicamente, dois extremos. O especialista. O gajo programa APIs. O melhor programador da equipa. E temos um generalista. Que não é o mau programador, mas é aquele que programa de marketplace. É o ERP que eu faço. É API que eu faço. É serviço que eu faço. É o Windows que eu faço. Tal para toda a hora. Faz a camada. Onde é que acham que existem mais testes? Estes? Aqui? Ou ali? Bem, mais gajos a fazerem testes? Estes. Vou reformular o que eu disse. Mais gajos a fazerem testes bem? Estes. Mais testes? Estes. Bem que estes fazem testes? Está claro. Normalmente. Quando a gente faz testes? A um botão. Isto é uma boa. Isto é a primeira. Além disso. Compila. Corre. Dá-me a carregar pelos botões e não estoura? Toda a gente faz isto. Mais ou menos. Cria uma aplicação consola. Ou qualquer coisa semelhante. Põe bem vazio neste código. Chama àquela API que nós estamos a tentar programar. E vemos os valores. Certo? Toda a gente faz isto. De uma forma ou de outra. O que é que acontece agora com a aplicação consola logo a seguir? Fecho. Estamos a fora. Descrevemos todo o teste a seguir. O conhecimento que utilizámos para testar naquele momento o que é que acontece? Perdemos. Tudo aquilo que fizemos para testar, volta. Tipicamente. Isto estará alguns por aqui. O resto das pessoas que fazem isto. Tipicamente fazem testes em cima de black boxes ou em cima de white boxes. O que é que é black box? É quando nós estamos a testar nesse interface. Tudo lá para trás. Aquilo é uma caixa preta. White box é um bocadinho mais para dentro. Estamos a testar um conjunto de business jobs. Um conjunto de DLLs que provoca possibilidades a contemplar visual. API. Uma API. Ok? Portanto, tipicamente estes fazem isto e os outros fazem aquilo. 70% dos testes acontecem aqui. E as perguntas. A maior parte delas estão para estes casos. Ou para estes. Ou para estes. Normalmente até para estes porque estes programam um nível... Às vezes tem um corte tão básico que nem tem equipamentos que possam suportar. Então, um exemplo. Testar da ADCR, por exemplo. É possível, mas não é assim tão fácil. Tipicamente estes terão alguns aqui a fazer serviço. A fazer coisas mais complexas. São mais difíceis a testar. Portanto, o caminho que eu só quis fazer. Este é um slide de marketing que eu pus aqui só para vos explicar uma coisa. É, basicamente, nestes senhores que aqui estão. Oi? Como é que sei lá? Nestes senhores que aqui estão, na visualização do livro. Ter, ou este, ou um de este. Pelo possível, ter umas fenômenas de testes. Na prática é isso. Se quiserem ver o que é que eles têm, basicamente, vamos a falar disto. Os amareles são de uma forma ou outra que têm a ver com testes. Especinho deste. Portanto, tudo tem a ver com testes de base de dados. Desde já que são descritos de base de dados. Ver diferenças. Testes unitários. Refactoring. Estará-lhes por aqui. Os base de dados. Depois, ferramentas de code coverage. Médicas. Análises de dática de código. Estarão por aqui. E depois, as ferramentas do mesmo teste. Load testing. Med testing. Estarão por aqui. Ok? Portanto, temos no fundo tudo o que são ferramentas de base de dados. Estes testes divididas entre a versão premium e a versão ultimétrica que tem tudo dentro. Bem, se eu ver aqui algum termo que não seja simpático para vocês, code coverage. Simpático ou não? A porcentagem da lista de código perde os pretextos. Análise estática de código. Uma tool que corre o nosso código e utiliza as boas práticas e as mais práticas. E para a texta de código. Esse é o melhor. Ou seja, esse é o melhor exemplo, dependendo em quanto é que o EffectSpot foi basicamente que deu origem hoje. Sim, sim. Ok? O EffectSpot, na verdade, é um stand-alone que partilha exatamente o mesmo que foi dentro do Visual Studio hoje. Sim, é exatamente isso. Ok. Então, que tipos de teste que o Visual Studio 2010 faz? A senhora é a amarelo, aquilo que mudou de nome. Portanto, era o primeiro testes, a nossa web performance testes. E, principalmente, testes unitários, que é basicamente um dos maiores que eu vou focar hoje. Testes unitários a nível passados. Testes de performance a nível web, que são um desenho de testes, cenários. Testes de carga. E testes manuais e testes genéricos. Eu esqueci-me aqui dos testes de UI, que é uma funcionalidade também nova. E também dá alguma coisa que permite estar em UI que não sejam apenas web. De certa forma, não me esqueci. Ah, não me esqueci. E agora, porque são testes unitários e como é que nós os utilizamos? Bem, basicamente, esta é a definição que nós conseguimos encontrar nos livros. Um teste unitário é um bocadinho de código que nós escrevemos para fazermos uma aplicação de uma sola, para testar um bloco de qualquer API, um bloco de qualquer BLA que nós podemos utilizar. Mas só testamos um. Ou seja, é uma coisa que, tipicamente, eu meto de 20 por 1. Eu tenho um teste unitário que teste um bloco de código. Posso até ter muitos testes unitários com um bloco de computadoria. Eu já mostrei o começo a ver. Um teste manual. É um teste que eu escrevo manualmente, tipicamente em código. Ou seja, ainda se aproxima mais de um teste de consola. Mas este, eu posso fazer lá o que quiser. O problema é que são menos eficientes porque eu não tenho uma metodologia por trás, que permite suportar depois uma inscrição e uma coleção de resultados não eficazes. Um exemplo de um teste unitário seria qualquer coisa que eu tenho aqui. Ou seja, isto seria o que eu poderia testar. E isto seria o teste correspondente a uma linguagem não utilizando uma frágula específica. Ok? Portanto, reparem que já tenho aqui algumas coisas que sempre podemos referir, como o teste com o prefixo. Normalmente qualquer tipo de teste nós marcamos em como o teste, que não seja facilmente identificado. Lá novamente indicamos o nome do cliente a seguir. Está de certo? Normalmente indicamos a seguir qualquer tipo de teste, que é o que é que o teste está a destaque. E neste caso não é claro. Ok? Por isso não temos ali nenhuma especificidade, mas a ideia seria nós testarmos, por exemplo, para quem já conhece testes unitários, a partir de quem está, pode não ser simpático. E eu digo-vos porquê? Porque eu tenho mais do que uma condição de teste dentro deste teste. Isto também é uma coisa que nós devemos evitar. Ou seja, testar mais do que uma única coisa dentro de um único teste. Para a área, tenho aqui 1, 2, 3. O teste falha, eu sempre preparo, eu uso alimentar alimentar, provoca que eu não possa colecionar estes dados e analisá-los de forma estatística para o teste. Ok. Então, basicamente, se quisermos resolver isto tudo, testes são blocos específicos de códigos, vou a verificar testar outros blocos de código, o mais simples possível para não terem erros. Certo? É achado que temos erros nos testes. Para focarmos no final da web é cedo, mas, na verdade, nos nossos erros também, o mais simples possível, o mais bloco identificável possível, temos vários frameworks, o TeamTest, o EndUnit, o MBUnit, depois existem mais uma quantidade deles, que nós podemos referir. Os testes unitários, geralmente, são escritos por developers, apesar de, por exemplo, na Microsoft, se não estão em erro, agora está a ser agradável, tenho que dizer sobre um erro, também são escritos pelos engenheiros de bestos, ou seja, ambos escrevem testes unitários, mas são humanitariamente escritos pelos developers e podem ser feitos de uma forma, já vamos dar mais chave, ao fazermos testes primeiro, ao fazermos código primeiro, tem a ver com a tecnologia que queremos escolher entre os testes unitários. Outra coisa fixe é pormos os testes unitários na mesma versão, temos o nosso código, ou seja, quando fazemos check-in, fazemos check-out, fazemos check-out, fazemos check-out tudo. Porquê? Porque isso permite-nos, do ponto de vista de manutenção, se quisermos voltar atrás, fazer rollback a determinado ponto, e apanhar exatamente os testes que estavam naquela altura, sobre aquela versão, e o que é que nos falta? Conseguimos, daí, perceber exatamente quais são os problemas e os jogos que podem eventualmente ter acontecido. Ok? Mais coisas importantes. Todas as classes devem ser testadas. Eu sei que isto é difícil, isto tem a ver com cut-coverage. Com a porcentagem de código, nós estamos dispostos a assumir que está a ser coberta ou não. Quanto maior for essa porcentagem, mais seguro que temos, que o nosso software está com uma qualidade aceitável. todos os méritos devem ser testados, apesar de, tal como eu digo aqui, a maior parte da Malta diz, pá, há coisas que não valem a pena, como por exemplo, os futebol partidos, não é? Não faz sentido, se são só guetas e centros, os futebol dos outros estados. Tudo retoma-se por aquilo, de uma outra forma a dar. No meu entanto, não toque isto como regras absolutas. Porque, às vezes, o que acontece, e nessa altura podemos tomar a decisão de fazer o que decode, é que uma propriedade de operação gueta e centros possam ser mais do que isso, então aí fazemos o que isto, e claro, o que suporta aquilo que estamos a fazer. Ok, e porquê testos unitários? Eu gosto particularmente deste, 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 deste e deste. Eu gosto particularmente deste. Os testos unitários, pelo menos já possuímos até agora, são fantásticos, os testos que nos permitem garantir que o código que estamos a fazer é efetivamente aquilo que queremos. Fantástico. Ok. Está aqui, principalmente. Os testos dão muita documentação. Porquê? Porque como o bloco de código é tão simples, nós olhando para aquele bloco de código, quase conseguimos perceber o que é aquele método que tem que fazer. e quais são as condições de negócio, porque aceita valores negativos, aceita valores positivos, aceita a soma de 1 mais 3, tudo isto são testes, para conseguir perceber o que é aquele bloco que tem que fazer obrigatoriamente. Como aquilo não vai tipicamente a requisitos, eu consigo, fazendo a análise, perceber exatamente que aqueles testes que foram para pedir aquele parágrafozinho que ali percebia que isto tinha que se comportar assim. Aquela regra fantástica. Agora, eu gosto por cima, algo por causa disto. Ou seja, a produção de versões. O que é que acontece normalmente quando nós estamos a programar? Fizemos uma versão, fizemos aquilo na rua, a programação está a funcionar. E, na verdade, há um gasto que entra com dois personagens assim. Epá, isto afinal tem de fazer isto. O que é que acontece normalmente para quem não tem testes? Temos um método com 1.000 linhas de prova, isto é exagerado, e alguém nos diz que pôr ali uma linha no meio resolve o problema. E nós vamos lá e escrevemos a linha. Eu quando escrevo essa linha escrevo-a assim. Ok. Build. Sem testes. Isto funciona. Agora, o que é que fazemos testes para ver que isto não quebra nada nos outros sítulos? Porque aquela linha em que ali está com o BILA, até funciona. Até resolve o problema que nós estamos a ter que aquilo que tinha de somado mais um e que tinha de ser igual a dois. Então, todos os requisitos que nós tínhamos de somar pelo método em todos os sítios continuam a ser cumpridos lá. Então, é que é que faz os testes? Eu não. Não tenho tempo para isso. Vocês te pediram para estimar quanto é que eu precisava para corrigir o problema. Eu pus aquilo ali. Corrigi. Fantástico. Está cá. Não tenho tempo nenhum para testar a aplicação para ver se ela se comporta da mesma forma que o resto. Já para não falar, podes nem fazer a mais pálida ideia onde é que isso é usado. Que é o normal. Que é o normal. Que é o normal. Sim, mas muitas vezes é isso que acontece. Ora bem. Então, reduz-me os costos de self-changes. Porquê? Porque é muito fácilmente põe-me lá aquela linha, cria um novo teste que suporta aquela condição particular que eu vou usar isso sobre todos os testes. Se todos os testes passarem pelo menos tem uma coisa que é está tão mal como estava na mesma vez ou tão bom como estava na mesma vez. Se passou em todos os testes químicos aquilo foi a produtação. E agora passou em todos os testes químicos e aquilo que fizemos e o pálido não a produção estamos pelo menos iguais. Certo? Portanto, dá-me uma facilidade para o tigrante produzir alterações sobre o código porque eu sei que muito facilmente carregando o pálido consigo perceber quais são os alterações na produção. E isso dá-me uma confiança muito grande porque eu tenho que fazer alterações que de outra forma não consigo ter. E depois? Se eu estar obviamente aliado ao refecto em um motivo. Refecto em uma alteração. Eu tiro um bloco de código que ele está dentro daquele método absteio daquilo para outro sítio fantástico! Refecto! Muito fixe! O primeiro refecto em que eu ganhei. E isso por duas alterações no código tem que criar situações. Não sei. Play. Depois, fantástico! Não vai funcionar. Ou seja, os testes unitários servem só para os pontos que todos nós reconhecemos como este, como este, como este. Não! Servem também do ponto de vista da manutenção porque a aplicação pode ser alterada com um preço muito mais conhecido. Isso é para mim que também faz sentido. Então, para quem produz produtos que têm que estar com os documentos que têm que ser mudados dá-me muito fácil e dá-me muito boa de lá mexer. Ok! Então, e que metodologias temos para Test Driven Development? Temos duas. Code and Test em TDD. Test Driven Development. Code and Test é conhecível. Nós fazemos os código e os testes mais ou menos ao mesmo tempo. Test Driven Development. Fazemos aquilo que a metodologia diz que é qualquer coisa que está aqui. Eu faço o teste Não! Tudo sim! Eu corro o teste ele falha eu escrevo algum código o teste passa eu faço o Reflecting. Aliás, isto basicamente chama-se Reb Green Reflecture. Eu faço o teste dá a ver, dá a tamanho eu escrevo o código Green passa eu faço o Reflecting Green passa Reb Green Reflecture é basicamente a lógica. se pudermos dividir isto em duas imaginações temos este o Code and Test e o Classical Approach e a Test First que é a Test Driven Development Estão vendo? Os primeiros primeiros testes TDD Code and Test que é a Classical que é o que normalmente toda a gente pensa por fazer não sei o que tem que estudar o Test Driven Development toda a gente pensa por fazer. então tudo que eu tenho que testar por outros temos basicamente isto eu escrevo o código escrevo o teste couro sucesso ou não consulta aquilo que vem na outra que é talvez aquela mais recomendada eu crio uma lista de testes baseado naquilo que é suposto que ela há para ir fazer escolho o deles como o primeiro escolho o teste compil o que eu tenho na código e falho red escolho faço o código para que aquilo passe e compil red escolho o código para passar green refactor toda a segunda ok? e isto é um ciclo que a partir daí é muito muito rápido de fazermos o que nós temos de fazer é sempre isto em todas as situações olhamos para aquilo que temos de fazer identificamos quais são os testes que temos de fazer criamos os testes pomos lá as condições de teste estamos de programar a classe executamos falha corrigimos o verde alteramos a classe como quisermos e a partir daí é muito fácil de mexer porque temos que ver os testes feitos muito facilmente alteramos qualquer coisa portanto basicamente se nós quisermos trabalhar entre as coisas nós muito facilmente utilizamos o teste criativo em nível 1 porquê? porque ao irmos dar logo quando estamos a olhar para os requisitos e nós estamos a fazer os testes dá-nos uma visibilidade muito grande o que é que temos de fazer ou seja, quais são as condições com as quais o código vamos ter de escrever ok, vou fazer uma classe que tem um método chamado SAM sim o que é que ele é suposto de fazer? está aqui, está aqui, está aqui teste, teste, teste ok? então tenho de fazer isto agora vou implementar eu já sei o que é que tenho de fazer já sei exatamente quais são os tipos de comportamentos que aquilo tem de ter ao invés de estar a ler a programar depois assim vou tirar mas afinal falta-me aqui uma coisa vou lá para mais qualquer coisa portanto o comportamento é ligeiramente diferente eu consigo antecipar o que é que aquilo tem de resultar como outputs o que é que tem de ter como input o que é que tem de efetivamente ter como regra antes efetivamente de programar ok? ok então e que frameworks é que existem? já vos disse que existem muitas mas aquelas que são mais conhecidas esta talvez a primeira o End Unit talvez a mais conhecida durante bastante tempo e finalmente a do Visual Studio aquela que a Microsoft criou se portada nesta e que basicamente já aquilo que temos no Team dentro do Team System ok? é verdade acho que a vantagem principal é mesmo como é que se vai estar a integrar ok? o que que nós conseguimos fazer? criar testes unitários executá-los ver os resultados e ver code coverage que para mim também é muito importante e isto está dentro desta DLL foi fantástica que eu gostei não é que a precisem utilizar porque quando queriam um projeto de tipo testes elevado a referenciá-la mas eventualmente se quiserem programar a mão alguma coisa como mandar escutar coisas diferentes podem fazer outra vez nesta DLL Pedro, podes falar-te no Intel de Interesse? não juntamente com isso? não vou falar do Intel de Interesse então mas eu vou só acrescentar aí uma coisita se me deixas deixo isso mesmo que é porque eu acho que o Visual Studio traz de novo e que é brutal mas mesmo brutal a nível a nível de 1 décimo que é um dos maiores problemas que nós temos quando temos código e compositor e escrevemos os testes todos e epá é porra e gásse à noite aqui lá lá uma Nightly Bill que bate os testes todos e depois de manhã temos lá assim o catramão de folhas não temos o café que isso era fixo mas é que só temos as folhas a dizer epá olha isto estou aqui e depois um gajo chega lá e os galopas já fizeram 30 comitas e um gajo epá e agora? onde é que isto estourou mesmo? com o Visual Studio Ultimate juntamente com o TFS 2010 nós podemos ir ver o teste que ocorreu e o Intel de Interesse que nos dá é dá-nos tudo aquilo que se passou na memória enquanto aquilo está durante o processo está a correr e para mim nos dá a departagem para a frente e ver efetivamente para dizer qual estava o que é que forçou com que a aplicação esperasse isso para mim acho que é das adições mais brutais mas aí há uma promedoria que isso não é só uma funcionalidade de texto ou seja, o Intel de Interesse é também para quando para vocês quando eles estão fazendo debate normalmente eu estava a perguntar do Intel de Interesse é eles adicionaram isso e meteram funcionalidade juntamente com o Intel de Interesse que é uma coisa fantástica Há uma outra coisa que eu também não referi também acho que era fixe que é podermos escrever podermos escrever testes em cima de DLL compiladas atenção isto toda a gente pode faz o projeto ser char ver qual é a API e o programa o que estou a dizer é podermos no interface escolher uma DLL compilada abrir e ver os métodos com a Reflection nada de extraordinário e dizer eu quero gerar testes automáticos os tais que ele gera utilizando a primeira metodologia de Codedesk quero gerar para aqui para aqui para aqui ele gera o escudo de todo o teste não podemos pôr as condições isso também é uma funcionalidade mas isso não é um conceito só de visualismo diretamente conceito só de visualismo não com visualismo não com visualismo mas a Microsoft Research ainda tem mais esse o PEX é uma coisa ainda mais fixe é uma coisa ainda mais fixe mas o PEX aliás foi um projeto do Research da Universal Program que é um projeto que permite automáticamente olhar para o código de nós e gerar uma combinação de testes automática para testar aquilo sobre todas as condições possíveis é que tenta olhar gera gera a árvore toda a precisão possível entendendo os possíveis e corra uma bateria de testes que percorre tudo ao tempo a percorrer tudo aquilo que eu posso fazer não sei se sabe qual é o teste do TV que é clicando nas teclas até aquilo implementar é o mesmo teste é o mesmo teste é o mesmo teste ok aqui basicamente olha para todas as possibilidades que todos os métodos da forma como eles aceitam parâmetros e gera todas as combinações possíveis para gerar aquilo e para executar o brute force e depois diz para ele eu estou aqui e aqui e aqui quando esta condição é para passar aqui e aqui e tu não estás a proteger e ele testa efetivamente se as tuas exceções são disparadas de uma maneira correta o PECS é muito feliz para este tipo 2 ou seja não é tão inteligente como os nossos testes unitários porque nós sabemos que as condições é que estamos a testar e quantas mas é muito interessante para um brute force é muito interessante para um brute force que eu estou trazido ah está aqui está aqui está aqui mas é muito interessante para um brute force porque permite testar todas as possibilidades aqui individualmente também é um dos nossos só acrescentar uma coisa porque podem lá ver e depois não conseguem descarregar o PECS está disponível para personal certify partners ui eu tirei o que está aqui a única coisa que está disponível é o PECS que é uma que é um framework de então eles tiveram esse disponível eles tiveram esse disponível e depois devem ter eles devem ter tido isso disponível mas agora já se está para aliás se forem ao Channel 9 encontram também os vídeos sobre o PECS os gajos que fizeram aquilo os gajos que a gente pediu foi um projeto gente tem tempo então eu fiz aqui um projeto sozinho e o que testaste foi mesmo assim se começou no Microsoft lá na Microsoft nas aulas e vão receber uma ruptura que tinha um interface command prompt que devias os testes todos a ser citados no command prompt e fez a ideia que nasceu depois é que foi mais evoluído que está acima o PECS e tem um portente online para quem quiser aprender a fazer testes então o que é que nós temos que fazer em termos testes voltando aqui para trás só para nos recordarmos portanto nós queremos fazer um teste que atributos é que a framework de testes tem quando queremos marcar uma classe test class quando queremos um método test method quando aquilo retorna uma exceção expected exception ou seja para nós podemos dizer que é suposto este teste retornar uma exceção é aquilo que nós esperamos um teste retornar uma exceção ok time out para ele abandonar no caso de eventualmente os testes cheirem demorar muito tempo nós desistirmos daquele teste em particular ignore quando queremos ignorá-lo temporariamente e aqui há uma regra que eu vou falar mais à frente nos converges a referi-lo aqui é que os testes tipicamente não se apagam ok mantêm-se lá daí o ignore há situações em que os testes são de fazer sentido ok ignore apagá-los implica que estamos a retirar parte do conhecimento tímico pode ser aquele teste nunca mais vai ser utilizado aquela funcionalidade que efetivamente nunca mais vai ser utilizada então o apagá-los é algum mas normalmente é uma situação temporária que mais tarde ou mais cedo acaba que se pegue a outra vez temos lá o teste que permite-nos perceber que eu falei com a diferença foi alterada ou apagá-los o que vai se inicializar e o que clina-me setup são basicamente para eu colocar código para fazer a inicialização dos testes ou seja imaginem que arrecadão fechado com dados para poder utilizar um teste ir à base lá deixar a informação para poder captar o teste e o teste inicial é basicamente a mesma coisa depende obviamente do que é que estamos a fazer uma coisa com um teste uma coisa para a classe inteira e para todos os testes temos a fazer só para mostrar onde isto está não tinha aqui a demo preparada para este sítio mas mostres basicamente vamos ver como é que isto funciona assim eu gosto de utilizar basicamente isto às vezes não é de full screen mas a maior parte das vezes utilizo desta forma ou seja em simple a smoke e tenho tudo aquilo que preciso aqui se quisermos ver a parte de testes de uma forma muito símbolos nós temos as tais duas metodologias ao menos aqui criamos um novo projeto do tipo teste teste e começamos pela metodologia tdb teste de uma invidão então temos o teste depois o teste ou então o teste que temos aqui vamos acechar criamos aqui qualquer coisa como credit cards ok pode ser pois team system aqui não faz sentido eu gosto de fazer as coisas no class diagram portanto eu ganhamento agora escrever o setup toda a parte de stubbing da classe já não utilizo utilizo basicamente quando consigo fazer as coisas bem credit card porque basicamente venho aqui alicione no camp e e agora vou propositalmente pegar nada aqui peço desculpa um member uma date vou e deixo vou e deixo a calma define-se e vai-te aqui adicionar um name também assim este não era o que eu queria agora aqui em baixo tens o classificador e vens aqui e dizes que isto é uma date time e que isto é um uma string e que isto é uma string também e depois o fixe disto é isto que refleta o que se trata de field também existe do outro lado com o prop e o fixe mas refiro de longe o visual neste aspecto aqui está o problema que eu queria mas vou criá-lo aqui no outro sítio o método é validate portanto tem um método validate que retorna um booleano portanto só estou aqui a criar setup e que tenho os parâmetros e aqui em cima o number o date e o name o método aqui em cima portanto não sei se repararam mas eu não estou a seguir as name e o convention se são supostas e isso é proposital porque basicamente todas as tools que eu uso muito é esta vem no Visual Studio e não vem na versão ultimate não vem na versão ultimate que vem muito baixo que é análise tática de código análise de código ok basicamente como é que isto funciona para quem não conhece isto tem aqui um conjunto de regras que deveria dizer quais é que eu quero cumprir ou não e o de checar estas regras isto também já existia e existem outras ferramentas para fazer isto esta jk dentro não é mais completa mas está aqui e pode ser integrada no build daquele jeito por que acionar o automático da build dos outros outros também podem e isso também é importante porque toda vez que você compila e fazer aniversário transformar normalmente é só quando você faz a build ou então quando você vai para a release passa o indicador para a release integrado mesmo toda vez que você compila há hipótese de pôr configurações que obrigam a que isto seja corrido em determinadas circunstâncias aqui temos um problema que é por isto ocorreu a desfazer check-in você vai ver o meu plano temos um problema de em projetos muito grandes com as linguagens de a release e ao vento e em às vezes fomos só isso mas mesmo assim é possível colar em projetos mais como mais de 27 ciclos basicamente fiz isto se eu for a fizer build já vão encontrar os erros fantásticos que o meu projeto tem e reparem que o projeto tem uma classe única portanto não deveria dar muitos erros na realidade oito mínimo não eu quero outros eu quero dar de todas tem que me dar para ir para 6 uns 6 erros ok eu me dar mais do que 6 erros basicamente reparem o case in the date está errado o case in do number cai errado e depois uma quantidade de coisas como o name o number, o date o never used vão ser utilizados remove e depois o facto de terem os mesmos nomes que as propriedades que lhes dão a origem ou seja todas aquelas regras que são boas práticas da programação todos andam logo aqui eu sei que isto não tem a ver com os testes limitados mas para mim tem muito a ver com a forma como nós programamos e refiro sempre isto porque faço tudo sempre é muito muito feliz há ferramentas melhores que estas há algumas gratuitas se não utilizar a caixa de investimento há quem use o style box por exemplo que nos ama muito mais ainda do que isto há uma matéria a ver então se a gente tem algumas queixas em termos de name interventions e a gente tem algumas queixas em termos de erros de performance tipos de erros de segurança não tem mais identifica padrões. Só para vos dar um bocado de ideia de como é que isto funciona. A Microsoft tem uma ferramenta invernos muito interessante. Cada vez que me venha reproduzir uma genealogia, é analisado, é produzido um padrão de código e é metido na tool. A tool corre em cima para todo o código da Microsoft para apresentar padrões iguais. Isto, em base a aventuras, princípio, numa escala mínima. Porque aí há uma equipa que é para analisar o padrão, percebe como é que aquilo é repetível, como é que pode ser analisado no código. São coisas mais complexas daquilo que conseguimos produzir aqui. Mas pronto, temos aqui então a nossa classe fantástica que permite ele testar. E agora, a única coisa que eu preciso de fazer é fazer aqui um brilhante, a dizer que todos os cartões de criação de aula. É muito fantástico. Contemporalmente, isto não se deve estar a ver nada. Se já se consegue ver. O projeto de testes pode estar incorporado na solução do projeto? Ou deve estar à parte? Eu gosto muito. Eu gosto de incorporar a mesma solução. A mesma solução. Fica muito mais fácil. E aí, não é. Então, temos que dividir a solução. Mas é muito pior. Porque, então, você tem que garantir que você copia a versão material certa, que você quer ver se estava por outro lado. Passa a ser muito importante. Manteres o preço antes do... Eu prefiro estar aqui. Depois também tenho a ver com o Builders. Construir traços adicionais no Build para compilares as duas coisas e fazer os testes. Com isolados, está uma coisa que teria mais complicado. Mas, com 50 projetos, o tempo para abrir o Visual Studio... É insustentável. Eu estou num projeto, agora, que é assim, grande. Tem... As DLLs, no total, fazem mais de 10 membros. Portanto, tem muito código de negócio lá por trás. Que o truque é... IberMate. Chegas a casa aves. Chegas ao escritório IberMate. Porque o Visual Studio está permanentemente. É o truque. Mas, assim, jogamos... Sim. Ok. Mas, basicamente, é isso. Ok. Tenho aqui isto. Uma forma fácil de pôr testes é que chegarmos aqui, clicamos para a tabula à direita e fizermos create unit tests. Ou seja, esta é qual das nossas metodologias. A code untested. Ou seja, não estou a fazer PDD. Devia ter criado os testes anteriores. Criating unit tests. Mas, basicamente, o que ele faz é isto. Devia dizer que quero nesta... Eu, na hora da tabula, tenho um lento. Quero nesta. E não é que eu quero fazer testes. Ok. Agora, reparem, aquilo que eu vos estava a dizer há pouco. Add assembly. E clico na assembly. Ele adiciona-me aqui a assembly. Faz um pouco reflexo em todos os métodos. Clico, clico, clico. Ele vai gerar exatamente a mesma coisa, mas que não são minhas. O que é fixe. É uma coisa que faltava e que assim dá um projeto. Neste caso, quero apenas o validate. Ok. Ele vai-me criar o projeto testes. E cá está. Isto é basicamente o projeto testes, neste caso. O que é que isto é de interessante? É mostro os atributos a pouco. Investe o class. Test method. Dentro do método testes tem basicamente tudo o que é necessário. E agora vamos mostrar nos slides o quê? O que é que eu estou a dizer? Eu tenho aqui tudo isto. Agora, ele tem mais atributos que eu não estou a dizer. Como por exemplo, se vier aqui e fizer isto. Data source. Dá-me passar aqui no Memorations link. Isto é brutal. Porquê? Nomeadamente este parâmetro fantástico que está aqui. Aqui. Alguros. Que basicamente é um parâmetro que permite ir buscar registros de uma tabela de forma sequencial. Por isso que está a todos. Ou de forma random. O que é que isto permite fazer? Vocês ligam uma tabela que já tem dados. Imaginem que estou a fazer um sistema que é baseado numa tabela de cartões crédito existentes. Estão a fazer uma integração. Fazem o método, fazem a validação. Querem saber se o ponto está correto. Apontam-me para a tabela e dizem assim. Executem este teste. Porque todas as vezes tem registros. E retornam-no. Se isto passa, todas as vezes não é diferente. Se ele passar pelos 10 milhões de cartões crédito, lá está uma bola de cartões crédito. Está certo. Um teste na consola, quantas vezes conseguimos testar? Uma única. Aquela que nós estamos a executar. Qual é a viabilidade? Brutalmente. Então o que é que há empresas a fazer? Construirem em base de dados dados de testes. Porquê? Porque basicamente isto tem um problema difícil. Aqui. Primeiro ponto. Na base de dados de testes não podem soltar dados certos. Também têm ainda dados errados. Olha, numa base de dados normal nós não temos dados sem dados. As bases de cartões de crédito não têm dados errados. Então o que nós estamos a fazer? Imaginem o cartão de crédito. Criamos uma tabela exatamente igual àquela. Que tem exatamente os mesmos dados. E um campo adicional. O campo adicional diz se é válido ou não. Ou seja, qual é o resultado do teste? Do ou false. Certo? Reparem que o meu teste retorna moderno. Então o que é que eu faço? Crirei uma tabela com um campo extra que é Test Result. E para todos aqueles que são válidos, depois que eu tirei do OutLab, põe True. Para todos aqueles que a gente é lá maluca que sei que são, vai ter tido válidos para que fosse. O que é que eu faço? Tiro uma linha, executo o teste, e comparo o campo da tabela com o campo com o resultado esperado da função. Se for igual, certo. Se for diferente. Este está a me dar válido quando não é, ou está a me dar inválido quando é válido. Ok? Com a experiência de uma base de dados atualizados, eu tenho de equipa toda. Para quê? Para garantir que os testes chegarem para toda a gente. Estão a ver a lógica. E com isto monta-se uma base de dados e uma fantástica que toda a gente utiliza, e pelo menos garante-se que o código é igual. Não quer dizer que não tenha bugs, quer dizer que não é igual. Se tiver bugs, sabemos que existem bugs em todo lado. Voltando então aqui. Temos então, TestBalse, TestMethod, Expect-Conception, que torna uma exceção que és esperada, que é isso, não esperamos o teste, é outro tornar uma exceção. Ok? Timeout, Ignore, ClassInitialize, ClassFlyNut, TestFlyNut, TestInitialize. Ok, mas o que é que temos de ser? Assertions. O que é que serve? São basicamente o que fazem os testes. Estão lá dentro daquele método, já vamos ver. Aquilo que basicamente fazem é percebermos qual é o resultado. Ou seja, assert are equal, expected value, actual value. Se isto for igual, eu retorno. Finge, começamos a ver. Se for diferente, eu retorno. Ui, a mensagem é devo. Está-me a tomar uma coisa que é isolada. Regras. Nunca fazer asserts que façam com que não retorne nada. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? É que eu vou pôr isto em palavras. Simpáticas. Não pode ser por causa disto que o teste falha. A mensagem tem de ser qualquer coisa que faça sentido. Seja claro. E o teste tem de mostrar aquilo que é suposto. É o que aqui está. Aliás... Então, basicamente, aqui a expressão do assunto é o que eu tenho. Portanto, compara valores. Compara o objeto. Isto são os métodos que o assunto tem. O assunto tem uma quantidade de métodos. Portanto, se compara a objetos que em partes são iguais, que em partes são diferentes, que em partes são menores. Que é para eu permitir muito facilmente fazer a certo ponto. E se estabelecer os comparadores que querem. Já nos vamos testar mais atento. Ok? Permito validar se é nulo, se não é. Se é false, se não é. Se falam disto. Depois temos mais dois, que é o inconclusivo e o fail. O fail, que é para eu falhar-se no sentimento do texto. O inconclusivo, para eu marcar-lo como inconclusivo. Ok? Passando ali para vos mostrar aquilo. Ok? Daquele lado, é mais fácil de vermos aqui. Estou pegando aqui o dado da sorte, não está cá agora a fazer nada. Reparem. Estão aqui os acertos. Como é que isto funciona? Ele queria um credit card. Depois percebe que eu preciso de três parâmetros de entrada. Depois percebe que retorca o valor de um ano. Esperava. Depois percebe que eu tenho que fazer uma comparação para o atual. Depois invoca o método, validate, passando os três parâmetros. E retornando o valor. E depois, finalmente, no acerto, compara o atual com o esperado. Se forem iguais, isto diz, fantástico. Se forem diferentes, isto diz, o teste está a falhar. Além destes, só como eu estava a dizer, se fizerem isto, tem os outros todos que eu estava a mostrar. Consoante o tipo de testes que queremos fazer. Ok? It's true. It's null. It's not null. É uma instância. Não é uma instância. É falso. É inconclusivo. Que é o que está cá em baixo. Fail. Para o teste falhar explicitamente. Mas todos os outros são comparações. Ok? Agora, voltando aqui. Como é que isto se vê? Este está cá porque o teste tem que o ter. Este está cá. O único objetivo é eu tirá-lo de cá. O que isto é? Para o teste não passar por engano. O botão do lado direito. Criei o teste. O teste criou-se sozinho. Não fiz aqui nada ainda. Faço play. O teste executa. Passou. Por acaso. Aliás, era facílimo. Imaginem que o teste, em vez de ser retornado assim, por acaso. O teste era este. O que é que a minha função está a retornar? É truque, não é? Por acaso este teste passava. Testei alguma coisa. Rola. Foi aquilo que ele me jurou automaticamente. Então, o inconclusivo está cá. Para garantir que alguém, nomeadamente o developer, faz isto. O que quer dizer que alguém veio cá em este teste, olhou para ele e decidiu, por sua própria autonomia, tirar daqui o inconclusivo. Ou seja, responsabilidade para selecionar-se. A diferença é esta. Se eu tiver isto assim em superar o teste, o que eu vejo é isto. Inconclusivo. O que eu vejo, se apagar isto e puser aqui false, é falhou. Porque ele retorna tru e é falso. O que eu retorna, se ele fizer isto, é ao movimento. Em relação aos parâmetros do gráfico, nesse caso, o pão vazio, aí quem está a fazer e deve andar para correr este teste, vai tentar criar situações, dar valores, tem que criar. Mas, você tem que ter que ter um recurso de todos os casos possíveis? Daí o teste? Sim, mas daí o que eu decabe-lhes. Imagina o seguinte... Posso estar a cair nos textos que eu consigo faça? Isto não é o certo que tenho. Eu não testo. Sem coisas que eu tenho. Certo? Primeiro, tu querias os textos baseados naquilo que os teus requisitos te dizem que têm que ter. E se eu não tiver requisitos? Eu tenho que buscar o meu código? Estão teus requisitos porque eu estás a programar. Porque eu estou a programar. Porque eu estou a programar, sabes? Pois é que eu estou a programar. Como é que sabe alguém para as programas? Alguém tem que dizer. Nem que tu, de alguma maneira, te chegas à conclusão de dizer que o requisito são requisitos. Escreves os textos. Escreves os textos para que tu achas. O que tu achas, mais ou menos, que tens de fazer... Imagina aí eu. Diz aquilo que é vago, é vago. Não te consegues testar, tipo... O que é que não consegues testar? Não. Se conseguisse dizer o que é que não consegues testar, consegues testar. Se eu conseguisse testar, mas os textos que eu sei que aquilo funciona, tudo é que não testes que achas. Mas há outros que vão aparecer e vão chegar à alça. Escreves-me no momento em que isso acontece. O que é que tu garantes? Que, da próxima vez, tiveres que fazer uma passagem para produção, aquilo já não vai acontecer novamente. A questão é que tu produz os textos com aquilo que tens. Tens todos os requisitos. Podes não ter. Normalmente não temos. Fizeste com aqueles que tinhas. Fantástico. Passa com aquilo que eu sei. A seguir vem o cliente e dizes. Ah, mas isto rebenta quando eu ponho aqui 33. A resposta oficial é. Mas não posso dizer que isto nem levar o que é que é que é 33. Ah, mas pode. Ok. Teste pode ser a situação de exceção de 33. Correção do banco. Verde. Está a funcionar. Utilmente. Portanto, da próxima vez que alguém puder ir para investir naquele método, e isso para mim é que é a diferença. Imagina que isto não é um método com este número de linhas que aqui estão. Não. Isto é um método que tem muitas linhas. E que é chamado por outro, e por outro, e por outro, e por outro, e por outro. Quando alguém te pede, agora vês aqui fazeres uma coisa tão básica como isto. Vais corrigir todos os outros testes que já foram gerados, e eles têm de pensar na netura. Qual é o impacto depois da minha equipe? Não sei. Se não tiveres testes, eu não faço a ninguém ver qual é o impacto. Não te consigo dizer isto. Então, a criar duas a três vezes. Posso? A criar duas a três vezes. Normalmente. A criar duas a três vezes, não sei ter qualquer que eu esqueci. E que nunca ninguém vai testar por causa disto. Esse é outro problema. Reparem. Eu faço esta correção. Faço um fixo de passar isto para a produção. O que é que as pessoas vão passar esta correção de texto? Aquilo. Aquele ecrã, naquele sítio, aquela função de dados. Eu posso ver os testes como cobreriam todos os casos possíveis. Imaginarem as pessoas assim. Imaginarem os nomes porque queriam chegar já lá. É. Mas bem. Só os que sabes. Então, eu posso ver os testes como cobrir situações que não a percebam. E depois é uma questão de custos. Se para cada alteração que ele fizeram, se eles pegam testar a alteração inteira, uma pessoa vai fazer isso. Era o que eu ia pegar. O que você estava a dizer é que se eu, quando passe isto para a produção, este fixe, passe isto para a produção, e só vão testar aquele sítio, porque é o que é rentável do ponto de vista de custos, é testar aquela parte, de repente começam a aparecer em outros sítios de aplicação, e eu não consigo perceber que tudo que há eles vão mostrar a aparecer. E a pergunta de todas é, mas aquilo agora é remédio e não aumentava? Mas aquilo sempre funcionou. E onde é que vem o problema? São mais umas horas à pesca. Quando é verdade... Tem que ir provavelmente sair sem produção. Pois é. A primeira vez não, mas a partir de linha está toda. O problema não é sair a pressão. O problema é que quando aquilo acontece, já tens de limitar as belas. Aí diz-me uma coisa. Então é haver de ter tantos espaços testes, quantos espaços eu tiver na minha aplicação, e haver de ter tantos métodos de testes, quantos métodos e-mails eu tenho? Não. Porque também tens muito mais. Eu já falo para trás. Muito mais. Muito mais. Eu já falo para trás. O método pode ter mais de tantos testes. Tentamente testes cursos, não dá um teste. Quando ele mostrou ali aquele método e disse assim, epá, ter três testes aqui no mesmo método é errado. Vamos ter três testes por cada. Pois, o que é que eu quero dizer depois é isso? O requerimento existe. O teste tem este nome. É uma best practices. Os testes eu já acabo de tomar-se para a frente. Só um bocadinho mais. Isto é um dos testes que fazes sobre o SUM. Mas em cima do SUM fazes. Somar efetivamente os números todos. Passares números negativos para ver como é que ele se comporta. Estão-me só a lembrar assim de testes que podem acontecer. Passares outras coisas que não números ou não números. Vocês têm base, por causa não enteras aqui não, porque eu meto a toda hora na compilação. Mas imagino que são seguintes. Passar coisas que não são normais para construir qual é o computador. Este med deverá retornar isto quando passares uma seringa e não um número. Fantástico! Há um teste para isso. Este teste deverá rejeitar, o SUM deverá retornar uma exceção quando passas números inferiores a zero. O limite que vais ter é que tens tantos testes, quantos os requisitos. E vamos voltar aqui só para não perder. E ainda há uma outra questão. Um teste quando é escrito, nunca é escrito. Se o teste passa a primeira vez, é estranho. Por isso é que está lá logo a certo e conclusivo para garantir que isso não acontece no automático. Porque à mão, não vai acontecer a grande parte das vezes. Mas esses são alguns automáticos. Aqueles não são automáticos. À partida não vão falhar sempre. Essa questão de criar um teste para cada método, não serve por nada. Isso é risco. Não vais saber para o passado, então vão lá... Dou um exemplo de uma base que eu costumo dar, que é com uma stack. A stack é aquela que eu ponho em cima e aqui para cima. Ou é o outro, não é? Sim. É essa. Ok. Então o teste é que nós fazíamos em cima de uma stack. A stack tem um push e o call. Não é? Ou é aqui o que tem? Não, é a stack. Então, o que é que o teste é para fazer? Primeiro testava, pôr 1 e tirar 2. Pôr 1. Depois testava, pôr 1 e tirar 1 e ver se era o mesmo. Depois testava, pôr 2 e retirar 2 e ver se iam pela mesma ordem. Depois testava, pôr nulo. Não sei quantas condições que teste para 2 metros apenas? Eu tenho N. E ainda há outra questão. O número dos testes... Fazer post várias vezes, sem nada, push para desenhar. Exato. Porque o que acontece? Isso são os comportamentos que eu escrevo que uma classe tenha mediante determinadas condições. Exato. Estás escrito. E eu faço os testes para ver o que ele está escrito e está correto. E a outra questão é que os testes... Não se faz reordenamento dos testes. Ou seja, se eu sei que o teste passou, falhou, passou... E faço uma outra coisa, passo para cima, ele está lá na mesma, mas foi reordenado e isso não serve de nada. Não é criado. É criado, fica lá e ainda pouco. Ninguém mexe. Está na vez de ver esse practice. Já lá vamos para vermos isso. Mas... Sim. Mas é que os testes da partida não deverão ser dependentes dos outros. Deverão ser tão blocos que não sejam dependentes. Mas ok, é só voltarmos aqui. Então se eu fizer isto, que agora estou aqui a fazer, vou acrescentar aqui isto. A parte fixa é quando eu fizer isto. Eu vou continuar a ver se o teste passa ou falha após a alteração. É aquilo que eu estava a dizer. É muito fácil mexer o código porque tem uma facilidade de perceber que não altera em nada. Para aquela condição. Para aquele teste. Claro. Mas agora diz que criaram o teste de novo para aquela... Sim. Mas sei que pelo menos está igual ao anterior, porque os anteriores passam todos. Para o menos não estragaste o tabla. Agora, se eu disseste, eu tenho de fazer quantos testes? Depende. Depende. Por que? Depende. Por que? Por que? Por que? Há aqui uma coisa? É bem. São dois testes. O que isto está mais a dizer? Não é para dizer aquilo que queres. Podes continuar a ir para andar para a primeira coisa que queres. É. É mais o teste de comportamento. Dizer assim. Existem essas regras e precisam ser cumpridas. Outra coisa é teste da sua infraestrutura. Quer dizer, eu desenhei essa classe para fazer a tua coisa. Está a fazer o que é para fazer? Percebe? Pelo menos isso você sempre vai conseguir fazer, porque você desenvolveu a classe. Agora, se calhar todas essas regras e tal, o cliente vai... O dinheiro vai ser envolvido quando acontecer tal coisa. Pode ser que você não... Isso... Isso... Isso são matrizes de estes negócios. Já é um teste de sugestão. 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 Normal. Está a tua renta. E são testes funcionais e, tipicamente, aí já são mais... Outro perfil de sugestões que faz... Já não é... Mas em termos de testes, por exemplo, para negócios, já tem que haver testes mais específicos? Por exemplo, um dos testes... Imagina... Muito simples. Imagina o que tu fazes que tu queres... Tu vais testar o processamento... A transferência de dinheiro entre contas. Isso é um processo de negócio. Tu tens de chamar um F que te faz uma transferência... Que te faz a validação se ele tem crédito. Se depois a promoção do crédito, o crédito da conta destino e se a conta efetivamente destino. Estava o dinheiro e se na conta de origem continua a faltar. Ok? Porque também tens de ver se algum número está a acontecer mal. E isso continua a ser um teste, mas é só um teste de negócio. Já é completamente diferente do teste de mercado. Porque testam um fluxo, testam um processo de negócio. Agora, se pode testar é... Vou testar se a classe consegue fazer o débito. É a primeira parte. Quando eu faço um débito numa conta, o dinheiro sai da conta. Eu, por acaso, tenho esse exemplo aqui. Eu só estou aqui a procurar alguma coisa porque o codecabra não está a funcionar. Mas eu tenho aquilo bem ativo. Aqui não preciso nada. Aqui não preciso nada. Aqui não preciso nada. Não. Ou seja, basicamente para ativar o codecabra eles precisam de fazerem vir aqui. E... Aqui... Dizerem o que é que querem ativar. Têm aqui as opções. E não sei se repararam, mas eu gosto de vos dizer. Eu ativei também um tele-trave. Quando juntos nada a coisa. Aqui... E vou desativar e vou ativar na outra maneira. A execução do teste, neste momento, demora isto. Improversed Passed. Vou ver o tempo pronto. Um segundo. A seguir, eu tenho aqui o codecoverage. Que é... Vou aos testes. Se clicar para todo o lado direito. Codecoverage Results. E ele vem para aqui. E aqui... Tem que mostrar. Além das % que não está a mostrar. Marca também as linhas. A vermelha lá a azul. Como sendo aquelas que estão executadas de nome para aquele teste. Ou seja... Há pergunta que está-vos a fazer. Mas como é que eu sei que os meus testes estão a cumprir aquilo que é suposto? Ou seja, estão a executar as linhas todas? Pergunta e a resposta número 1 é. Codecabra. Quanto maior for o codecabra, é o maior número de linhas que estás a testar. Quanto maior for, melhor. Mas também... Que linhas é que ele eventualmente não está a passar? É ótimo porque identifica qual é o if, por exemplo, onde ele não está a passar por. Se nenhum dos testes está ali, aquele if anda lá mais. Pelo menos é aquela história da árvore e do goleço. O nivela para fez qualquer coisa que alguém não tinha podido. Depois não há um if que não serve para nada. Os testes não passam sequer por lá. É porque aquilo não é preciso. Ou então há algum problema que o nosso código, apesar de estar a passar, e não está a passar ali. Não está a fazer uma validação qualquer que é suposto, apesar de estar a se tornar um resultado de certo. Ok? E isto é que é o decabra. Já agora, fechamos à atenção para outra coisa que eu acho brutal, que é isto. Isto não. Isto. Que é a integração. Descobrimos um problema. O botão do lado direito, conecta o Team Foundation Server. Bunk. Problema. Qualquer coisa que é preciso alterar. Ou seja, eu consigo muito facilmente agarrar os resultados do teste e ter aqui um work item que depois que pode ser analisado por Alden pode não ser nós. Isto, em equipas grandes, é brutal, porque podemos não ser nós a pegar aquilo, porque aquilo pode não ser uma DLL nossa. Alguém vai ter que pegar, mas somos nós, jogando-nos isso novamente. Ok? Agora, viram a questão do performance, do... Quanto tempo é que merece tal o teste? Play. Dependent. In progress. Passed. A simples ativação do IntelliTrace... Por isso é que o IntelliTrace... A simples ativação do IntelliTrace a nível local... Só esta. Mais nada. Play. Pending. 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 Improgress. Passed. Estão a ver a diferença. Em muitos testes isto provoca tempo. Feedback é inteligência brutal. Não há dúvida. Não tenham esse a prático de promoção, porque senão vão perder o poeta de termos testes. É brutal, Paulo, como o Danny Bildt, ou o Danny Bildt, ou o Danny Bildt, ou o Danny Bildt... Ok. Para o exemplo difícil, para ter sempre... Não. Para dizer sempre vai ter mal. Mas e que além de gravaste o teste? Não. Verdade. Para além de ter gravado o teste, guardei a coleção de informação... O que foi? O que aconteceu naquele momento? Sim. O que aconteceu no teste? O que aconteceu no teste? O que aconteceu? O que aconteceu no teste? Ok. Basicamente é isso. Estão vendo? Ok. Agora tenho aqui basicamente isto. O meu teste já passa. Criava aqui um teste se eu quisesse. Régras. Vou-se criar um teste. Régras dos 3 aves. A RITUAL TESSAR RECODITIONS AND INPUT. que é basicamente isto. Ou seja, a primeira coisa é colocar cá tudo o que é necessário para a desentrada, só estamos a pô-los ali. Acabar já tudo o que é necessário para o texto, a distância e os três valores que eu passei para dentro do momento de qualidade, o meu. Há que tornarmos a desentrada para o texto, isto, fazer o teste, chamar aquilo que nós pretendemos e depois vermos os resultados que nós queremos ou não e retornar os resultados. Portanto, é a parte dos três A's, porque basicamente os três A em inglês permitem isto, se nós tivéssemos uma ideia, não houve outra coisa qualquer, mas é fundamental que existe até esta parte. Em termos de exemplo, se tivéssemos uma coisa como esta, isto leva um bocado àquilo que me estávamos à pouco a falar, teremos qualquer coisa como isto. Se bem que aqui, tal como foi o Caio e o Deportivo de Virgilio, já não me partilho muito disto ser um teste unitário a mover a seção da palavra. Porquê? Porque eu já faço mais do que apenas um uso para um determinado método. Ou seja, eu acho que os testes unitários, eu também faço assim. Eu tenho os testes unitários da mesma, quando falo sobre o depósito, sobre o transfer, ok? E depois tenho qualquer coisa um bocadinho mais acima, que me faz isto, porque é questão. Se bem que neste caso é discutível, já é hora que digo, porque é discutível, porque é que fazemos assim ou não fazemos. É porque o depósito do depósito não tem forma de validação. Como não retorna nada, a única forma de eu testar, se ele produziu autopuntos, é a seguir chamar outra coisa qualquer que me permita ver se isso aconteceu ou não. Por outro lado, se eu quero testar o transfer fund, e eu preciso ter duas contas com a dinheiro, eu tenho que fazer um setup que me permita ter dinheiro. Por isso é que às vezes, entre ser um teste deste e chamar-nos unitário, ou ser um mais acima com igualzinho, é um bocado dúbio. Ok? É dúbio porque neste caso em particular, eu estou a fazer setup. É a mesma coisa tirada para os dados. Na realidade, estou a utilizar o método que aqui está dentro. É pá, o método pode dar erro, e afinal, lógico, é testar este. É verdade. Pode. Os outros testes daquele método, a partir das autotestes polícia. A única maneira que tu terias de testar estes métodos era com acesso direto aos dados, à fonte de dados e um modelo. E esses aí sim seriam os unitários, e esses já não. É só que deixo isto claro, porque às vezes há ali o limiado do que é que nós fazemos, é pá. O que é que é o bitário do que é isso, é? Ok? Mas é suficientemente aproximado, e deste nós questionamos o que é que os três a fazer. Ok? Este é o referente só que eu já vos mostrei. É para sair este pequenininho à frente, que é basicamente os testes a serem visitados, quais é que falharam e quais é que passavam. Quanto são por nós. Quanto não são por nós. Quando são feitos no BILD, temos uma coisa semelhante, e que vai realmente desligar o que é a pessoa e o que é a pessoa. Reparem os nomes, está-me a gostar de dizer que o que nós estávamos a falar é que temos de certeza vários testes para os métodos. Ok? Se olhares para aqui, o dipósito zero, o dipósito negativo e o dipósito, estes testes de certeza são do mesmo método, testam três condições diferentes. Ok, isto é aquilo que eu vos mostrei. Ok? Best Practices. Manning Startups. Testes, já vos falei disto. Sempre a começar. Deve comentar, constar sempre, o nome do método que estamos a testar. Deve ser teste, acalto, dipósito e depois o que é que estamos a testar. Ou seja, neste caso, estamos a testar o som negativo. Ok? Portanto, basicamente está aqui. O output e o input e o nome do método de estado, ou da classe de estado. Então, se não tem aquilo que tem nada a dizer. Mas, se o objetivo é, e este também já vos gostaria este, testar se ele é maior que 100, então o nome do teste diz isso. Sim, para as atalharas viram para o teste. Ok. Onde? Para o início. Ah, certo. Não, 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 não. Porque sim, chupi. Devia ter o chute e glúte. É sinceramente. A prova do chute e glúte não vai acontecer. Mas, basicamente, é isso. Falta ali o prefixo. Falta o nome da classe. Acho que queremos fazer essa connection. Teste o nome da classe. Nome do gado. E depois, o que é que ele está, efetivamente, a testar. Porquê? Porque isto está muito fácil de entender o que é que os testes fazem. Eu gosto muito disto porque é muito fácil de perceber o que é que o que é que o que é que o que é que vai ser suposto fazer. Em vez de ir olhar para o código do método são, ok, que é básico, né? Olho para os testes e vejo quais são os nomes que eles têm. E eu sei, diretamente, aquele método deve fazer uma soma. Deve fazer uma soma, tem uma condição de certeza, portanto, de números que nós recebem. Tem uma condição de números negativos. Eu sei que aquilo tudo está lá dentro. Pai, se os testes estão sentindo aquilo, deve estar bem. Portanto, eu não preciso de olhar para o gado para saber o que é que ele faz, efetivamente. Quase, nem preciso de ir olhar para ele. Para aquilo que você pode ter através de lá. Põe os comentários e ver o que é que é que é uma das coisas que é. Eu não preciso disso porque nós somos muitos comentários. Ok, quando é que os testes devem ser alterados ou retirados? Testes que passam não devem ser removidos. Ok? Por quê? Por tirar de lá isso, estamos a tirar e pode-se detectar problemas que antes estávamos a detectar. Ok? Portanto, basicamente, devemos deixá-los lá. Só vemos mexendo se o único objectivo for readable. Se tivermos testes que não passem, ou por outra, nós escrevemos um teste que faz com que, e esse não passa, mas temos outros que passam, pode existir situações em que temos conflitos de pick-up items. Ou seja, temos situações em que aquilo que a pessoa nos diz é eu quero somar-me nos maiores que cem, vou dar um exemplo, e ao mesmo tempo não quero somar-me nos maiores que cem. Ok? E a nossa aplicação de negatividade não vai fazer isso. O único que o teste esteja bem escrito vai sempre falhar, porque a aplicação é impossível fazer isto dos dois ao mesmo tempo. Qualquer bloco é possível. Ok? Quando é que nós devemos também poder mudar-los ou removê-los? Quando acrescentamos novas possibilidades. Ou seja, se tínhamos um teste que basicamente nos diz que números negativos não eram permitidos, cá está o exception a funcionar, porque torna-me achar que agora existe, então se for a ser permitido. Então o que é que fazemos? Marquemos isto com ignore ou removemos, que eu prefiro mancá-lo com ignore, ou seja, que já não está cá a fazer nada, mas está cá porque foi necessário numa altura qualquer, e acrescemos novos textos para promover as novas possibilidades. Acho que isso é uma parte de noites. Exatamente. Quando aquilo que nós fazemos por causa de um novo teste faz espalhar um anterior. O anterior tem noção excelente, porque este faz com alguma coisa, como os negativos. Aqui neste caso. Portanto, o anterior que fazia como não fizesse mais negativos, vai ouvir não deixar de fazer sentido. Ok. E o que é que vamos fazer quando isso acontece? Apagá-lo ou removê-lo? Ok. Ou então rodá-lo deste aqui. Eu gosto muito mais deste, do apagá-lo ignore propriamente. Escrevo sempre um texto novo. O que é que está aqui errado? Um comentário. 1 mais 2 é quanto? Sim, não tenho. O que é que o teste espera? O problema é fazer um teste mal. Isto vai falhar, porque o teste está mal feito. Não porque pode estar mal feito. Isto é importante porquê? Tal é o que eu estava a dizer. Primeiro, a garantia que os nossos testes são bons. Como é que isso garante? São o mais simples possíveis. O mais básico possível que o teste é, devido daquelas três fases que eu vos falei. E se isto acontecer, vamos produzir resultados que são incorrectos, vai falhar. O que é que as mensagens devem dizer? Qualquer coisa que faça sentido. Tipicamente, o que é que acontece? Pelo menos eu fiz isso muitas vezes. Aquela mensagem de uma certa era qualquer coisa que não dizia nada. Quanto a eu? E ao princípio, estamos conhecidos. Nós fazemos testes em cima de uma classe única com eles e metros. Sabemos, estamos ali. O momento em que pôs isto para um teste e ele escuta isto automaticamente, e damos três erros entre três testes espalhados, e nós temos que identificar os sítios e porquês, as mensagens são particularmente importantes. Portanto, aquilo que nós colocamos na mensagem, é especialmente importante para a gente ser passando a identificar o sítio de teste que está a acontecer. Enquanto somos nós, nivelados de fazer testes e o destaque localmente, isto é básico. De tudo clicamos para o sítio onde aquilo está e facilmente encontramos. No momento em que passamos a ter uma máquina a fazer os testes para nós, identificar o sítio é especialmente importante. Mensagens querem termos de requisito, o porquê que está a falhar, que é o sítio onde efetivamente aquilo está a acontecer, porque o mais próximo a fazer trace e buscar aquilo ali. Ok? Exemplos aquilo que não vemos no card é basicamente coisas deste género. Mensagens deste género em situações que também não devem acontecer. Por exemplo, temos aqui situações que... coisas que deviam ter acontecido, e nós dizemos, olha, o que devia ter acontecido é isto, mas não diz qual é o motivo, porque é doido. Portanto, olha fantástico, eu sei que devia ter aberto uma conexão e isso não aconteceu. Então, e não aconteceu porquê? A mensagem que diga é exatamente porquê que falhou. Outra coisa, também já falámos, é termos vários testes dentro do mesmo método. Falha, igual que falha, já falhou. A mensagem diz-nos isso, ok? Mas novamente, torna-se muito mais complicado de identificar, e é exatamente o sítio que está a acontecer. É a mesma coisa lá atrás, não é? Este que aqui está, acho que é o sítio que passa. Pode comparem-se aí, não? Pode. Portanto, basicamente, os testes sanitários, depois os slides são grossos, basicamente os testes sanitários são para aqui as ferramentas mais fixas para desencódigo bom. Mais até quase do que sermos mais experientes, também obviamente aumenta mais a nossa qualidade do código. Os testes sanitários têm muita segurança, muita facilidade, e a hora em que eu posso chegar além de martelar aqui e tudo funciona. Sempre que martelar aqui é uma coisa que já tem a confiar. Alguma pergunta sobre testes sanitários que eu quero saber? Ah, eu não falei de malcarpos. Malcarpos, eu não vou falar nada dessas coisas. São conceitos que também fazem parte dos testes sanitários. que basicamente fará-vos assim uma ideia do que é que existe. Alguma coisa? Mais que quero saber? Com o número de alertar. Ok, o que é que nós temos mais? Temos testes de carga, e temos... Eu já vos vou mostrar isto. Já lá vamos. E temos testes de carga. Tipicamente testes de carga, o que é que são? São testes em que eu submeto a minha aplicação a um conjunto bastante grande de pedidos, de forma a garantir que eles se comportam como nós esperamos. Como é que nós conseguimos ter esse número de pedidos? De duas formas. Ou de três. As duas que eu vos consigo mostrar agora aqui, tendem que contar aquilo que já vos falei. Temos uma bateria de testes sanitários fixe. Ou vamos ter um conjunto de testes web claramente identificados. As duas coisas possibilitam o quê? Eu conseguir fazer testes de uma forma automática em cima da minha plataforma. Os testes sanitários com um bocadinho de trabalho. Conseguem fazer mais, testar a camada de business se nós alterarmos um bocadinho os testes sanitários. Utilizámos a mesma framework, mas alterámos um bocadinho aquilo e podemos classificá-los e eles fazerem múltiplas operações. Faz com que eu consiga simular, às vezes, um cenário, por exemplo, uma camada de business, como por exemplo, que isto é uma reprisição. Ou fazer uma compra, ou qualquer coisa do género. Ok? Depende do que é que queremos fazer. Como é que os testes sanitários funcionam? Basicamente eu tenho várias coisas que preciso saber. Qual é o cenário que eu quero simular? É fácil, eu tenho que identificar um ou vários cenários que eu quero testar. Imaginem que o cenário eu ia fazer o login às oito da manhã. Toda a gente faz o login às oito da manhã num banco. Fiz-se então, às oito da manhã, eu quero fazer o cenário às oito da manhã. Por exemplo, quantos utilizadores eu consigo querer fazer o login na manhã? Em simultâneo. Depois, que tipos de utilizadores? Ou seja, qual é o cenário em termos de carga dos utilizadores? São utilizadores que vêm de onde? Crescem exponencialmente? Ou crescem de 5 em 5 minutos X? Como é que eles vão crescer? Ah, está certo. Obrigado. Como é que aquilo vai crescer? Eu já estou falando de pesquisa sozinho. Depois, conjunção de testes. Como é que eu faço o mixagem dos testes? É o teste login mais o teste logout? Ou o teste login mais 500 utilizadores de carga da camada que visam-se a fazer outra coisa qualquer? Ou é o login e entrar numa conta de um cliente às oito? Portanto, como é que o mix, 50%, 30%, 20%, como é que o input se liga? Bem identificados. Tendo em conta o cenário, o que é que é normal se comporta na altura. E, finalmente, network. Que é? Que raio de rede de uma pessoa? Estão todos ligados via ADSL? Estão todos ligados via corporate network? Estão todos pendurados numa rede pequenininha que é utilizada como quantidade das aplicações? Nós é que dizemos qual é o mix. Imagina o cenário do banco. Como é que estão as dependências bancárias? Qual é a ligação que tem? É o cenário que vamos dizer. Quantas pessoas são? 90%? Ok. Então, temos 90% de pessoas utilizadas de conexão, 10% aquela. E, finalmente, são um conjunto de probabilidades que é o tempo, o quanto tempo é que vai soltar, quanto tempo é que faz a urbata, etc. Isto tudo não tem. Depois temos uma coisa que eu acho que não tenho aqui. Dentro de todo o projeto, a corrente correto para fazer isso, como é que são as pessoas não responsáveis por essa tarefa? Não, não somos nós programadores. Supostamente. Supostamente, Vicente, há alguma discussão para tomar testes? Alguém responsável dos testes? Enquanto os testes unitários já são uma responsabilidade do developer, a maior parte deles, aqui eu normalmente entendo que não deve ser o developer. Deverá ser alguém que tenha uma visão muito mais macro. Até porquê? Porque muitos dos testes que nós precisamos para fazer este tipo de testes são testes UI. E testes UI têm que responder a cenários normais para a coisa senão. Imaginem fazer um levantamento, fazer uma compra, fazer um depósito. E isso tem que ser gravado. Para gravar este teste, se já vos mostrais e gravar o espaço pelos slides, eu preciso de ter informação. Ou seja, se calhar vou mostrar isso e depois vou respondendo à pergunta. Imaginem a seguinte situação. Eu vou aqui, isto é muito básico do projeto que eu vou aqui criar, ok? Eu criei um novo website. Este novo website é uma daquelas coisas fantásticas que é pura omissão em ser site. Não é que eu vá programar. Mas é em ser site. Ai Jesus, ai esp.net, olha o caijão. Eu tinha que salvar aí cá à frente. Ok, é aqui um site bem da base. Eu acho que tenho uma proxy. Não, não tenho. Também tenho uma proxy. Isto é local. Ok. Basicamente é isto. Imaginem que eu quero testar este site. E quero testar o login. Existem, de certeza, nos padrões de utilização, um conjunto de ferramentos que dizem qual é o comportamento normal de um cliente necessário destes. E o cliente faz o quê? Faz login. Isso aqui vai comprar coisas. Isso aqui vai testar cartão de crédito. E tem o workflow ou vários workflow significados. Então, nós a primeira coisa que fazemos, e podemos fazer isto de várias formas. Acabei de matar, pois todas as regiões estão abertas. Podemos fazer isto de várias formas. Duas que eu costumo utilizar. Não é o filler que gera testes para aqui. O outro é o próprio Visual Studio. Gosto do filler, porquê? Porque é muito ser gratuito. Me permite instalar aqui uma máquina de um cliente. E dizer a ele. É pá, faz os testes todos. Dizeres qual os cenários que identificas. E vou lá no final e coleciono o fecheiro. Estavas a mostrar isso. Portanto, basicamente o que é que me permite fazer agora aqui? Eu vou fazer aqui. Deixem-me só de fazer aqui uma coisa. Viewing Browsing. Então assim. E vou aqui aos testes. E faço. Add. New. Web Performance Test. Start Process. Porque causa que falam algumas notas. Não se vai para ele. Acho que vou fazer outra vez matando estas janelas todas. E vou fazer outra vez o texto. Se não vocês não tem nem resposta. Então. Stop Recording. Matar Caste. Put-a-me lá em direto. Delete. Add. Web Performance Test. Ah, 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 ah. Isto é suposto a brincar com o Browser. Não é se tu tens de fazer um teste sobre o teste? Contando-se sobre o web. Não, sim, sim. Mas aquela pergunta é um URL. Entre com o Browser e eu ponho um URL no Browser. E tudo o que eu fizer ele vai guardar aqui. Neste sítio. Ou seja, o que é que isto faz? Ele basicamente guarda todos os pedidos que nós fazemos a uma aplicação. User Interface. Entra. Tudo o que eu fizer vai guardando o workflowzinho todo. Eu mostro-vos de outra forma. Uma vez que tenho aqui dentro. Mostro-vos da boa traversão. Olha. Abri o Recorder aqui. É isto que é suposto a acontecer. Vão ver? Acabou? Clicando. E ele vai fazendo coisas. Estes links são externos. Não sei que ele fosse autoral para o país cada um. Isto é normal, ok? Ele está-me a gravar todo o padrão daquilo que eu estou a fazer. Não, 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 não. Ele está-me a gravar tudo o que passa entre o Browser e o Servidor. É fácil em um app. Por isso é que o Microsoft fez esta tudo primeiro que a outra. E por isso é que esse Python passa por testes de UI do Windows versus testes de UI do app. É porque o app é mais fácil. O Windows tem dois problemas. O problema de não haver um sítio onde eu possas pôr um interceptor para poderes apanhar a comunicação. E aqui é fácil. É só pôr uma proxy pelo meio e viste tudo o que passa. Portanto, tens duas formas de medir. Ou por reflection. Vais ao código e percebes o que é que está a acontecer. E tentas apanhar os eventos que estão a acontecer e depois reticas-os. Ou então por user interface mesmo o sítio onde o router está a ser clicado. Ambos têm problemas. Nesta janela, o valor é só. Com ecrash, com soluções diferentes, aquilo dá um tempo um bocado fajuto. Mas a compiler, por exemplo, tem estudos bastante interessantes em esta área. A Microsoft tem o código UI, que é uma aproximação, mas a compiler é bastante melhor. Mas é web. Faciludo. Portanto, temos um passo. Portanto, vamos dizer que isto representava tal cenário que eu estava a falar. Login. Ok? Estou satisfeito com o cenário e fiz stop. Quando faz stop, ele passa para o Visual Studio e deteta tudo o que passou. E agora, passa ao trabalho do teste. Porque se isso te dá, dizias que teste o que ele faz rigorosamente a mesma coisa. Lá está, com os testes unitários. Fazer um teste unitário com dados sempre iguais é útil. Mas é muito mais útil se pudermos passar informação dinâmica. Coisas que estamos a aprender e a tirar de outros ciclos. Dou-vos um exemplo de cenário que não aconteceu. Precisava de testar um workflow. A GUID que passava lá em cima, no workflow, mudava constantemente durante a seleção do workflow. E eu queria, depois disso para o teste, não porque é sempre o mesmo workflow. Eu queria fazer partes diferentes. Então queria passar a GUID diferentes. Tinha que arranjar uma forma de crescer dinâmica. Como é que isto se consegue? Ponto número 1, data source. Tal como é que estamos aqui dentro de uma data source. Vamos buscar uma tabela, um CSV, um XML, onde carregamos os dados para o teste. E os dados podem ser coisas como... Repare. Vou só aqui mostrar-vos. Escrevo aqui... Não preciso. Não preciso criar. Posso mostrar-vos diretamente. Quando vamos aqui às propriedades, eu posso dizer que este value que aqui está, é tirado de uma data source. Ou seja, eu posso, quando executo o teste, ir buscar um utilizador ou carregas uma tabela, o user ir para a sua, testar, ver se o gajo consegue entrar e sair. Completamente dinâmico com testes de todos os utilizadores. Agora há a pergunta que estavas a dizer. Mas isto é feito por um developer? Não. Porque o developer, à partida, não tem uma identificação de quais são os cenários que vão acontecer na aplicação. Mais à frente, além de a testagem minimamente criada, mais alguém que recebe qual é o flow da aplicação para poder testar. Ok? Portanto, o developer, tendencialmente, não fará isto. Será um tester a fazer isto. Como é que o teste é que coleciona os resultados? Ou faz ele, ou instala o filler numa aplicação, numa bancada de testes que exista, com os vários browsers, as vários sistemas operativos, dá um documento à pessoa que lá vai testar para reproduzir os espaços, ele reproduz. Nós guardamos aquilo, tiramos aquilo dentro da máquina, metemos aqui com o teste e temos testes. Essa é a importância. Isto é importante ao crescer no filler? E já! 100 vezes o ecotest no filler gera aqui um ecotest que pode ser importante. É o que eu faço. A pessoa está muito a ver. Utilizou nem sabe, nem se apercebe. Está ali a fazer os testes no deles, no final dá o feedback dele, não é? Normal. Mas tu também colecionaste tudo o que ele fez. Eu também faço isso por outra coisa, que é aqueles utilizadores que têm erros e ninguém consegue replicar. Acontecem os erros, mas não acontecem mais ninguém. Acontece às 10h da manhã. E outras vezes acontecem às 11h. Também que nós aprendemos isso. Só estamos lá ao pé dele, à espera. Ou então é muito complicado. Isto está almoçado no vídeo da minha máquina e deixa-se trabalhar o dia todo. Depois chega à minha máquina e importa aquilo, ouve exatamente tudo o que ele correu, porque ele diz-me, olha, aconteceu-me assim. E vejo a ponta onde aquilo rementa. E diga-me, é isso que pode... Um minuto que faz tempo, por exemplo? Ou é que se diga? Isso depende da inteligência do gás que agora me mexe nisto. Ou seja, isto foi o que ele gravou. Mas agora eu chego aqui e digo assim, olha, adiciona-me outro request, adiciona-me uma chamada, um serviço, adiciona-me uma transação, adiciona-me um livro, um loop, uma condição. Adiciona-me uma regra de validação, adiciona-me uma extração. O que é que são estas coisas? A validação. O teste por omissão passa quando não vem nenhum erro do servidor. Mas isso quer dizer que o teste passou? Então o que quer dizer que o teste passou? Que determinado texto está em determinado sítio. Que demorou mais do que existe tempo. Que tem uma determinada tag. Que tem determinado URL retorno. Que tem um determinado texto dentro de uma determinada tag. Que retornou dentro de um específico período de tempo. Ou seja, eu vou utilizar este e vou pôr aqui uma tolerância de zero. O que é que ele falha? Ok. Mas basicamente agora aqui temos a capacidade de poder dizer como é que o teste falha ou como é que o teste passa. Mas mais importante ainda, valida a extração mudo. Porque, user e false word metidos no primeiro, eu posso querer utilizar o nome do user na segunda página. Então para fazer transporte de informação entre páginas entre pedido, o que é que eu tenho? Tira-me um header. Tira-me um texto. Tira-me um camp item. E guarda em variável para eu poder utilizar no teste a seguir. Ou seja, no pedido a seguir. Tira-me um form field qualquer. Mais fixe ainda. Isto é extensível. Então, criamos uma classe, para dar uma tabela a outra, colocamos dentro do mesmo projeto e ganhamos outras opções que estou por aqui. Valida se o nome do utilizador é este mais isto? Possível. Valida se uma tabela tem o nome X? Possível. Valida se tudo é possível. Ok? Porque eu tenho que validar se a Win lá estava em cima e existia na tabela ou na tabela de uma outra pessoa. Se não existisse, eu quero espalhar. A outra pessoa não existe. Eu quero criar extensões. Mas, quer para aqui, quer para as boas deixando o curso também vêm estas extensões. Eu posso fazer o que eu quiser. Depois, esse contexto deste. Agora, não deixo que dá os dois. Primeiro. Se ele correr bem, há algo para o outro. Não. É assim próximo. Tens o correspondente e o outro. Não, não, não. O de baixo é que é o web. O de cima ainda é o comunitário. Um negócio de problema. Sim. Sim. Mas, aquele é que pode não correr. Eu tenho isto muito a leitar isto, não tenho? E nós achamos isso legal. Tens o mesmo. Os esforços da mente também é problema. Mas, acho que é só para você ser amigo mais do esforço. Não, não. Não, não. Eu gasto da carreira. Tem que fazer a carreira mais do esforço. Mais do esforço. Mais do esforço. E está à espera. Ele está a filhar. Isso é uma coisa que é importante de avisar o Ken, quando você vai pegar o filho, que é para avisar que está a gravar o fim. Não. Pode virar porque é que não sei. A situação. Caralho. O que? Já levantou alguém com os outros? Já aconteceu. Tudo bem. Passou o Facebook. Tudo bem. Tudo que você imaginaria. O que é que é que é que é que é que é? Nem umas oreitas. Assim, um bocado. Sim, mas, assim... E aí, você quer saber coisas que não queria. Ai, basicamente, uma pessoa que querendo pensar em testes humanitários, eu arraqueci o meu psicólogo para guarda, eu também queria fazer testes humanitários, a base dos testes, que é um testes e não lhes faz a colocar a sua figura. Está a se fazer? Quem é a base? Depois daí... Estes não têm nada a ver com os outros. São entregas, blogs, coisas que são completamente desoladas. Para mim, análise diástica de código, croto-câmaras, testes sanitários, testes web, testes de câmbio. São três coisas completamente distintas, com skills completamente distintos. Porque o problema não é executar o teste daquilo que eu fiz aqui. É fácil. Vou interpretar os resultados. Ele está pendurado, não há esse cuidado que deve estar atentando a chamá-lo de fora. O que eu vou fazer é fazer uma coisa mais anti-manage que esta. Ah, copy não. O que eu quero é delete. Ele também não apagou o teste, só apagou um passo. Ok, já executou. Pronto. Aquelas chamadas estão naquela formula. Agora, o que é que isto é difícil? É que ele... Sim, doutor Deus. Dá para... O título está-nos a fazer este vídeo, mas tu... Não, não. Mandei o vídeo. Depois mandei o cheiro para mim. O cheiro é esse. É uma informação à base. Exato. Por acaso, fizesses play... E aqui coloca todos os recursos que foram utilizados. O tempo de demorar. É a melhor casa dele. Sim. É a melhor casa dele. Agora, isto também tem a vantagem de poderes fazer aquilo que eu estava a dizer. Quero fazer o teste. Logo do teste. E fazer-lhe rigorosamente a mesma coisa. Criando uma raiva. Team system com tudo que queres voltar-nos ao teste. E depois que querem pegar nisto pode analisar o que aconteceu, e que depois vão ser problemas ou não. Ok. Ok. Já estamos quase a terminar. Eu sei. Eu vi um bocadinho a olhar para longe. Load test. O que é que é que eu faço agora? Não. Deve dar a criar os manquinhos no fantástico. Ok. Semário. Como é que queres fazer? Os tempos que a pessoa demorou a clicar. Os tempos normais baseados naquilo que a pessoa demorou a clicar. Ou massivamente. Neste caso isto. Que tipo de utilizadores queremos? 25 permanentes. Cresce de 10 em 10. Até ao máximo 200. Ou a mixagem. Ok. Concelante àquilo que eu quero. A forma como os testes são organizados. A forma como os utilizadores fizeram. A sequência que eles fizeram. Nós podemos dizer o que é que queremos fazer. Neste caso A, B. A, B, B e A. A forma como as coisas se comportam. Depois quais são os testes? Eu quero os dois. Lá está. Posso testar código. Para perceber qual é a performance da minha camada de negócio. Que ele responde a quantos pedidos. Qual é a porcentagem? Qual é a largura de banda? Qual é a largura de banda? Como é que ela está dividida? Isto é a largura de banda ideal. Ou seja, é mentirosa. Se quer a largura de banda real. Há uns agentes que custam. Há um dinheiro que se instalam remotamente. Que fazem alguns dos testes. E executam na largura de banda real. Mas custam alguma dinheiro. Quais são os browsers que temos? Nós estamos mais atuais. E o que é que eu quero me utilizar? Pode ser o cliente. O servidor web. Camada de negócio. E base de dados. Posso escolher me utilizá-los todos. Neste caso, como tenho apenas um. Está escolhido. E depois? Durante quanto tempo? Eu, por exemplo, vou dizer que quero. Dois minutos de tempo. Finos? E ele produzindo exatamente a mesma coisa. Ou seja, produzindo uma. Um puxezinho que tem basicamente configurações. Há uma coisa bem e fixe. Que eu não percebo porque é que não põe isto no improviso. Que é, aqui no skeptical de pattern. Que eu uso muito isto. Só que tinham duas. Era utilizadores constantes e step 10-10. Ou outra coisa qualquer que quisesse nos mudar. Mas aqui, tem para mim o gold-based. Que é, eu digo um contador de uma máquina. E digo, quando este contador chegar de X. Para o teste e diz-me quais são os resultados. Isto é muito fixe para quê? Temos critérios de qualidade, por exemplo, CPU não ocupado mais do que X. Eu quero saber quantos utilizadores esta máquina consegue suportar. Com o CPU é menos 80%. Automaticamente, vamos dizer que este é um número. Um do link do processador. 50%. Quando ele desiste do sistema. Ele vai questionar o utilizador para chegar. Chega lá para e diz-me. Há um número de utilizadores que consegues ter. Baseado no framework de testes que tenho. E isto. É muito fixe para perceber qual é a dinâmica da máquina. Quanto qual é a capacidade de tipos no momento. Ok? Portanto, basicamente. Só existe aqui e não consigo perceber. Porque é que não está do outro lado. Mas pronto. Depois é só para isto executar. Ele quer privilégio de instrução. Eu não enturei com o modelo de slacker. Mas acho que funciona mesmo. Ok. Ele está a tentar carregá-lo ao teste. Ele vai executá-lo. Se nós lhe fizermos, o double click. Então basicamente vai gerar um gráficozinho. Isto demora um bocadinho porque ele está a fazer. Utilização das performance counters das máquinas que nós podemos analisar. E o que é? Ah! Sim. Porque eu deixei ali uma coisa por omissão. Que é... Aqui. Agora estão coisas para executar. Vá. Agora já vai executar. Agora tenho o privilégio de a nossa citação. Ele avisou-me. Sim, mas só quero tratar. Ok. Para não perder o teste de carne, vamos aqui... Não posso. Ok. Nós não estamos formando a administrate, já devemos fazer play. Agora já devem se pegar, só nos mostram os resultados, que é o mais importante. Não há driver, não há tem-se para dar, pois portanto este com a máquina... Como é que ele demonstra isto sem ser assim? O que é que o gás quer fazer? Tem a cor que emalexe no discurso disto. Não é? Quero ir aqui? É, 100%. Eu acho que se puser 100%, isso é bom. Mas vou ter que me ver os outros. Eu acho que ele assim já se comporta bem. Isto é um problema das mágicas virtuales. Isto é um problema das mágicas virtuales. Sim, mas como é que isto não é que ele deve fazer de criar o driver e instalar o driver para a emulation das redes. E a máquina visual não tem. Ok, mas ele está a executar. Deixem-me só o contato aqui e dizer que quero ver-nos um painel. Basicamente é um tabu dos indicadores que estão lá em baixo. Todos. Que podem não servir para nada. Ou podem. Desde cá estamos a ver que sejam os utilizadores. Mas podemos ver coisas bem mais interessantes. Vamos chegar aqui e dizer dar-me a percentagem de processamento. Dar-me a memória. E tenho aqui todos os contadores da máquina do cenário. Ou seja, por exemplo, a página em alguém que contém SPX. Qual é o tempo que responde-se? A página default contém SPX. Aqui os valores são completamente... Ok. Não servem para nada. Está aqui. Não sei se dá para ver. Mas eu consigo ir a páginas e perceber qual delas é que está a fazer o voltamento do teste. Consigo perceber qual é o contador que está a aguentar com isto, se é processador, se não é. Aliás, estou aqui a ver os erros. Se eu clicar, ele diz-me qual é que está a dar erros. Ok. Qual é o teste da aguentar-lhe de erros. Eu ia tentar fazer aqui uma coisa, mas infelizmente já percebi que não consigo nesta máquina. que é que ele marca os contadores que têm valores maus. Ou seja, são contadores que são chamadas de thresholds. Já cheguei a ver se eu consigo apanhar aqui o meu threshold. O que o processador tem. Aqui uns propriedades. Não é aqui, desculpe, é aqui. Consigo chegar aqui ao processador e dizer thresholds. Implementar regras. Ou seja, se isto, alguma vez, der mais do que 90, ou 80, ou 70 profissionais de erro. Portanto, posso pôr os testes executar e a partir daí é muito difícil de perceber de gradação de performance. Que isto é uma coisa que ocorre para isto. O que é? Nós podemos fazer estes testes ciclicamente. Imaginem. Fazemos isto no dia 1 de desenvolvimento da aplicação. Temos um form, temos um output de X. Fazemos isto no dia 10. Precisemos qual é a declaração de performance que temos implementado para as coisas. Fazemos no dia 200. Precisemos qual é o impacto. Depois disto está em proteção. Precisemos qual é o impacto. Depois de retirarmos um milhão de registros na base de dados. Precisemos qual é o impacto. E conseguimos ver a declaração de performance acontecer em determinados ciclos. E podemos corrigir imediatamente daqueles ciclos porque sabemos que não há problemas mais tarde ou mais cedo. Outra coisa que eu vejo a fixe nisto também. É para a compra de máquinas. Temos a aplicação a funcionar na máquina com determinados contextos com determinado output. Dizem-nos. Ah, esta máquina é fantástico porque dá mais 500 utilizadores. Instalam o software, mudam os textos, apontam para aquela máquina e executam. Comparam os dois valores. Não. Essa máquina não mexeu. Porque aquilo que estás a dizer. Então o que temos agora é que perceba que isto pode só ter um aumento de x. Consegue-se perceber as diferenças técnicas. Portanto, para mim era muito, muito feliz. E isto é tudo o entendimento do source control. Portanto, segue os mesmos portâmetros que você fez. Portanto, só um pouquinho a pergunta da Sarah. Empresas pequeninas, às vezes o que desenvolvem todo mundo, acabam de fazer isto com esse tipo de teste também. Tem alguém na equipa que é de dar outra que faz também? Se calhar troca um, a pessoa que não faz o teste faz um outro e vice-versa. Sim. Mas aí é que há uma história toda que eu tenho que ter agora. Raul, é que tem que fazer tudo. Não podes ser especialista. Tens que ser generalista, não tens hipótese. Só é uma equipa tão pequena que se eu fosse especialista, eu estava a passar um tal de tempo para olhar para os outros e dizer já fiz os meus serviços. E agora não é que possam dizer nós estamos aqui a programar para internet. É crânge das internet. Portanto, fiz serviços. Não está bem. Aqui é a mesma coisa. Mas isto é mais difícil. Não muda a ser muito tempo. Se quisermos fazer o básico, não muda a ser muito tempo. Se quisermos incluir isto um bocado mais, dá algum trabalho, porque depois aquelas regrinhas pequeninas, não muito jeito, que transformam a coisa uma coisa muito mais forte. Com um pouco mais resultados. Mas o básico não é justo. O segundo género. É isto. É um bocado demais. A plana-se aos outros, ter cuidado com os questionnaires todos, fazer o build, incluir os questionnaires build, e depois acionamos algo que queres. Isto não é uma dúvida. Se o produto tiver de ganhar um produto fechado... Num cliente fechado? Não. Eu tenho de fechado. Eu só faço módulos. Sim. Mas queres ter a carga que o produto em si tem, sem... no geral. E se queres precisar de instalar um grupo de pátria, ou sem pegar alguns para utilizar as coisas? Não. Se o produto é um conjunto de módulos, que tem user interface... Não. O problema é que o produto é um conjunto de módulos, O problema é que o produto é um conjunto de módulos. O resto do produto, já é fechado, daí é uma possibilidade. Mas podes fazer e ver os módulos. Os módulos, sim. Fazes testes em cima dos teus módulos? Não. Não. E podes. Fazes dois testes de carga. Um teste de carga em cima dos teus testes, em cima dos módulos. E o teste de carga em cima do produto deles, então é fechado. A comparação entre os dois, deve estar rápido conectando os problemas. Se a diferença foi muito grande em eles, o problema é deles. A diferença não ficou muito grande. A média ficou ruim. É uma forma simples de saber. Pedro, duas perguntas para ti. Uma sem resposta, mas acho que vale a pena perguntar... É, porque eu não posso expressar. Não, não digo. Sem resposta, mas acho que vale a pena perguntar, porque é uma coisa que nós estamos lembrando quando vamos falar dos meus projetos. Tem a ver com... Ok, eu escrevi mais uma linha de código, não é? E que testes... Ou seja, eu mudei alguma coisa do meu negócio e como é que eu descubro que testes é que têm ido ao trabalho? Que testes é que foram empatrados? Alguma maneira de fazer isso automaticamente? É assim... Eu tenho uma forma muito fixe de fazer, mas é só para quem me desafine se isso não é bom. Para quem me desafine uma coisa, qualquer estudiante não tem necessidade. Como eu tenho requisitos, e tenho testes e tenho código, e eu, quando faço check-in, digo o que é que estou a cumprir, ou seja, um conceito chamado traceability. Eu tenho requisito de isto, tenho de fazer isto. Eu produzo os testes de fazer isto. Quando faço check-in, digo que este check-in que estou a fazer é para aquilo. Quando faço o código, juntamente com os testes, digo que o check-in que estou a fazer é para aquilo. Quando eventualmente faço uma alteração, por causa daquele requisito de negócio, e eu consigo fazer para esta dívida, e saber o track todo de qual é o impacto que estou a ter com o receio, o que é que foi feito check-in com aquele teste. Portanto, isto dá muita agilidade também. Consigo perceber qual é o impacto de uma alteração. Ou seja, aquela alteração daquela linha, isto pode ir a produzir um pouquinho na minha aplicação. O que é que isto vai ter impacto? Estas linhas foram feitas àquele requisito. Então, vai ter impacto ali, ali e ali. Mas sempre a forma de trabalhar, ou seja, a forma como o Team System funciona, dá-nos essa capacidade. Saber quem foi, saber para que é que foi, saber quanto é que tem impacto nas outras coisas. Eu faço isto. Não sei. Agora, coisa em quando. Quais são as instituições de segurança, para que tu podes ler valores e performance calores das máquinas? Isto é, uma coisa chamada azul. Filipe, acho que não. Só co-conecte-te. Epá, é assim. Eu acho que é capaz, mas no que experimentei, não lhe nem uma alteração sobre isso. Ah, tu consegues ver as performance calores da máquina, agora já consegues. Consegues através dos AIGNOSIC, só que não... Acho que o Visual Studio nem sequer tem. Nem sequer consegue fazer isso. Acho que não. Acho que o SDK dá-se a 1.4, que acho que é o último. O último, claro. Não tem nada a solucionar ou nada. É o máximo. Por acaso, dava um GK. Dava, porque é... O maior problema, o TAG, que nós temos, de ter que ser falado, é... Eu meto uma máquina lá em cima, ok, e quanto é que aquilo aguenta mesmo? Não é? E essa é uma maneira ótima de ver, ok, isto aguenta X, então eu sei que se tem duas instâncias, ou se tem uma EMA ou um ALT, que é uma custa mais pívida. Eu gosto disso até por outra coisa, como tu estás a dizer isso, mas eu tenho que comprar o pai a outra coisa. Quanto é que isto me custa? Não, eu digo... Eu estou a dizer isso para ver quanto é que custa, no sentido de... Eu tenho que comprar duas EMA, ou compro 3GS, que até são mais fraquinhas, ou que são mais baratas. E quantos tipos de crescimento é que o utilizador mais mal gasta para fazer a alteração? Como é que eu faço isso? É fácil. Se eu mostro o padrão, e repito quando quiser. Então, e esta alteração está lá por quê? Um altamente ou mais? Um altamente ou mais? Um altamente ou mais? Um altamente ou mais? E quanto é que aguenta? Que é para saber o consumativo de custos, porque sei que esta máquina tem 1.000 e tal, não sei. Então vou comprar uma... Uma very, 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 very... Uma very, very, very... Uma very, very, very small. Não dá para fazer muitas coisas no meio disso, não dá para contar para falar de máquina despropositadamente. Não falei das dúvidas, mas é... Basicamente é mesmo. Aí, às vezes, vão-te sentes de diagnóstico, só precisas de... Do teu lado, que é... Tempos de resposta. Queres lá saber que aquilo leva o custor a 100%. Queres saber porque te leva ao limite e que o mais tarde mais tem que mudar a máquina, mas aí mudar a máquina é uma coisa que é next. Mudar a máquina, mas fisicamente é mais complicado. Dali é só mudar. Queres a saber qual a última resposta, se os dois temos de resposta forem em mãos à partida de 75% ou não? Se alguém tem que chegar com um seguro. Sei é que quando tiver 10.000 utilizadores em vez de 9.999, já não vou ter descrito de acelerar o que queria e portanto vou ter comprado para a máquina 5. Mais algum? Tchau. Tchau.